Música Hoje usei a tribuna fora de duas grandes nascentes que são importantes para a cidade de Anápolis, importantes para a preservação. Falei da preservação da praça do Ipiranga, onde ali tem a nascente do Ipiranga, que é o córrego do Ipiranga. A nascente é essa que abriga ali uma grande represa com vários peixes, vários peixes esses que estão comprometidos. Há um pedaço ali tão pequeno que já está com comprometimento de poluição. Isso afeta diretamente não só a nascente do Ipiranga, mas a preservação do meio ambiente de Anápolis. Usei a tribuna nesse sentido de pedir a fiscalização da Saniago, dos órgãos competentes, do meio ambiente, e pedir o apoio dessa casa para que seja feita ali a fiscalização, que seja recolhida a água e ver onde está sendo comprometida essa nascente, que é visivelmente o odor, a caatinga, o fedor, que exala ali daquele córrego tão importante numa bacia que realmente representa ali hoje o cartão postal da cidade de Anápolis. Música Música